Gostaria aqui de começar a minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade desse mês de agosto, bem produtivo, tendo em vista, né vereador Toninho, que muitas pessoas têm um receio com o mês de agosto, né, o ditado popular, o mês de agosto é o mês de um desgosto, né, mas na verdade não é só um dito popular mesmo, foi um mês muito produtivo para essa Casa de Lei, agradecer a Deus por essa oportunidade. Cumprimentar aqui todos os colegas vereadores, cumprimentar todos que fazem presente nessa Casa de Lei e começar parabenizando algumas autoridades, né, Parabenizar o vereador Magnilson pela fala, o posicionamento das críticas nas redes sociais. Ele tem razão em questionar as críticas, né, não fomos à Brasília para brincar, fomos se atualizar no Encontro Nacional de Vereadores, e lá tinha vereadores de todos os municípios do nosso país, estavam presentes. Então é uma troca de ideia, uma troca de conhecimento que realmente vem somar e muito para o nosso mandato. Parabenizar aqui, em nome do vereador doutor Paulo Henrique, todos os advogados de Cacoal, o doutor Abidiel, procurador dessa Casa de Lei, sobre a inauguração, né, do novo prédio, da nova sede da OAB do município de Cacoal. Em nome dos senhores, parabenizar todos os advogados dessa cidade. A minha ida em Brasília, senhores, foi algo de realmente de grande importância. No dia 20 de agosto, votamos nessa Casa de Lei, ou, aliás, ou melhor, no dia 12 de agosto de 2021, votamos nessa Casa de Lei, a moção de apelo que mencionava todas as autoridades políticas do nosso país, né, o presidente da República, ministros, governadores, deputados federais, enfim, todos. Votamos essa moção de apelo, todos votaram favorável, teve uma aceitação unânime. E só para falar para os senhores da serenidade do processo tramitando, no dia 20 de agosto, dia 22 de 2021, nós obtemos a resposta do gabinete do presidente Jair Messias Bolsonaro, referente à moção de apelo que mencionou toda a estrutura política nacional. É para vocês verem um dos motivos da nossa ida à Brasília, além de participar do encontro. Com essa resposta do gabinete do presidente, protocolei a moção de apelo no gabinete do senador Confúcio Moura, protocolei no gabinete do senador Marcos Rogério, protocolei no gabinete da deputada Jaqueline Cassol, para que realmente tome conhecimento da serenidade do processo, do nosso pedido aqui, e faça essa interlocução no Ministério de Desenvolvimento, no Ministério de Infraestrutura, para que realmente não possa ser simplesmente um pedido, uma ideia, né, que realmente passa a ser realidade para o nosso município de Cacuau. Um projeto esse que, se realmente ele sair do papel e ele vir ser concretizado, ele não beneficiará só o distrito do Riozinho e só o município de Cacuau. Com certeza beneficiará toda a população do estado de Rondônia, né, que passa aqui por essa rodovia, essa BR Federal 364, que liga o estado de Rondônia de norte a sul do nosso país. Então, é um projeto realmente, para muitos, é um projeto que não é nem do âmbito de um vereador, né, faz essa cobrança, mas como sou uma pessoa que realmente eu não estou aqui para brincar, se eu estivesse aqui para fazer de conta de vereador, eu estaria cuidando das minhas atribuições, tá, dizer a vocês que o vereador Meduinho realmente vai estar sempre empenhando, para trazer melhoria para o nosso município de Cacuau. Gostaria aqui de agradecer, mesmo a gente estava fora, estava em Brasília, mas estava antenado aqui com a nossa assessoria, com nossos secretários do município de Cacuau, com o prefeito, e continuamos lá, mesmo estando lá fazendo cobrança, fazendo pedido para atender a população. Agradecer a pessoa do secretário de obra, o senhor Paulo, por ter atendido o distrito de Riozinho, no sábado, com o caminhão-pipa, passou o dia lá, molhando a rua. Sabemos que todos os bairros de Cacuau, que ainda não foram pavimentados, têm essa dificuldade com poeiras, período de estiagem, realmente a população paga um preço muito alto pelo período de estiagem. Então, o caminhão-pipa esteve lá no distrito do Riozinho, e o meu chefe de gabinete, Luiz Fernando Schmidt, fez um cálculo aqui de 225 mil litros de água foi jogado na rua do distrito do Riozinho no sábado. A população realmente, em nome da população, agradecer ao senhor, senhor Paulo, agradecer ao prefeito, com sua secretaria em mão, que realmente foi lá e atendeu o distrito. A população do Riozinho realmente ficou satisfeita com o trabalho dos senhores. E aqui, parabenizar também o prefeito Fúria, mais uma vez aqui, o secretário de obra, pela limpeza, pelo trabalho que foi feito no distrito do Riozinho. Abrimos várias ruas, muitas das populações do Riozinho não sabiam nem que ali existia projeto de rua. E pedimos para o secretário, junto com o senhor José Luiz, uma pessoa de uma atenção que não tem palavras. É um senhor que você realmente, você pede para que ele faça algo e realmente ele te atende. Se estiver na disponibilidade dele, ele fala na hora que realmente tem condições de fazer. E não nega, vereador, o efeito, só nem o esforço para atender a população. Obrigado mais uma vez a todos. A população do distrito do Riozinho está muito satisfeita com o trabalho que foi feito lá. E aí, no mesmo tempo que a gente parabeniza, a gente cobra também. Não tem que aliviar muita coisa. O secretário de obra, eu levei ele no distrito do Riozinho, em abril, para mostrar uns pontos que nós teríamos que colocarmos umas manilhas em algumas travessias. Foi lá feito um trabalho bonito, patrulou, fez um serviço bacana. Mas se não colocar manilha em algumas travessias, garanto a vocês, depois da terceira chuva que passar, acabou a rua. Então, secretário, prefeito, ajude a população do distrito, atende esse pedido nosso, atende essa reivindicação, não é para me atender, não. É para atender 5 mil pessoas que moram no distrito do Riozinho. Eu estou aqui representando a população e pedindo a vocês que realmente façam algo acontecer de bom. E dizer à população do distrito, vinha se cobrando, por questão da máquina que vai fazer a retirada daquele rejeito asfáltico da BR-364, que ficou lá mais de uma semana ali próximo à IFRO, e ela deu problema mecânico e não conseguiram solucionar, e trouxeram uma nova máquina, mas aí a máquina começou a fazer o trabalho aqui, da van ao centro de Cacau. E a população do distrito do Riozinho cobrou, ah, mas que riozinho é esquecido. Tentei explicar que devido à questão da logística, o material que estava sendo extraído aqui no centro de Cacau, era natural que fosse utilizado nos bairros de Cacau. Porque se fosse pegar esse material daqui do centro de Cacau, levar para o riozinho, e depois pegar lá do riozinho e trazer para Cacau, era serviço de português, não é? Então, a máquina hoje está aí em frente à IFRO, em frente ao Instituto Federal, vai começar a retirar esse rejeito da rodovia 364, e possivelmente, se não acontecer nada, nada de errado, e eu tenho certeza que não vai acontecer, riozinho essa semana também será contemplado pelo rejeito, presidente. Vai ser colocado em várias ruas, que com certeza não é um serviço de primeira, mas ameniza 80% do problema da poeira das ruas de chão do distrito. E estarei cobrando do prefeito, do secretário de obra, que contemple algumas outras ruas, porque tendo em vista, é muito material que sai dessa rodovia federal. O material é demais, que dá de reaproveitar, e dá sim realmente de contemplar várias outras ruas do distrito do riozinho. Mais uma cobrança aqui, já falei aqui na tribuna, por duas vezes, senhora secretária de saúde, o distrito do riozinho, pelo que eu sei, até no momento, está sem médico, a população está pagando o preço, entendemos que está difícil contratar médico, não está tendo médico disponível para ser contratado, mas vamos tirar o pé do chão, vamos atender a população, não só a população do riozinho, que utiliza o trabalho desse médico, na UBS São Judas Tadeu, mas sim, toda a população ali da linha 9, linha 10, linha 11, linha 12, linha E, e tantas outras populações, da BR-364, que utiliza aquela UBS para fazer suas consultas, para pegar suas receitas médicas, e essa população está, sem o médico, secretário, vamos lá, vamos fazer o possível e o impossível, se for preciso, para atender esse povo. Não pode ficar da maneira que está. Espero o retorno, o mais rápido possível, da senhora, para que realmente essa população fique satisfeita com o trabalho da Secretaria de Saúde também. Presidente, só mais um minuto para me concluir, e parabenizar aqui, tanto, tanto tempo, quatro décadas de trabalho da Tribuna Popular no município de Cacoal, no nome do senhor Perim, para parabenizar o senhor pelo trabalho, pela honestidade do senhor, e dizer ao senhor que realmente nada dura para sempre. Então, parabenizar mais uma vez pelo empenho que o senhor teve, pelo carinho que o senhor teve, pelo município de Cacoal, a postura que o senhor teve de sempre postar o nosso trabalho aqui, não só o meu trabalho, mas o trabalho de vários outros vereadores de Cacoal, tá? Parabenizar o senhor. E parabenizar também o vereador Fritz, né? Chegou na casa do cinquentão aí, que Deus abençoe o senhor com muita saúde, muita sabedoria, que realmente o senhor pode, possa trilhar esses, esses caminhos da vida que são cheios de altos e baixos, mas temos que ter conhecimento e serenidade para realmente superar toda a dificuldade. Parabenizar o senhor, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus abençoe todos nós vereadores e família Cacoalense. Muito obrigado.